Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Bora lá então, galera. Bora fazer todos os desafios... Ah não! Primeiro tem o boss, cacete. Primeiro tem o boss, eu esqueci. O boss eu já vou fazer aqui mesmo. O boss ele está aqui na Cityscape, porque o Shadow é do Sonic Adventure 2 originalmente, então ele vai estar aqui, escondidinho. Olha ali. Mas eu tenho que ir no caminho errado. Subi no logo, vim para cá e chegamos no Shadow. Esse boss é legal. Esse boss eu gosto. Vamos interagir com ele. Deixa eu ver se tem uma música mais... Não tem nenhuma música interessante. Vamos na música tradicional, mano. Valeu aí, Super Mario 64, manos. Esse chefe já começa de uma forma muito épica, velho. Acho que é um dos meus chefe favoritos do jogo, mano. Legal pra caralho, velho. Fica com estilo, maluco. Entendi, eu não vou cair na trollagem dessa vez não. Seja bem-vindo e obrigado pelo sub aí do... Não entendi a trollagem. Vambora. O objetivo desse chefe é a gente correr pra caralho. Dar umas batidas no Shadow aí quando puder, mas o objetivo principal é pegar o Orb, tá ligado? Se bater nos meteoros, se não me engano, a gente dá uns... Dá uns hits no Shadow. Ou aumenta a barra de boost, não sei. Sai, Shadow. Sai, sai, sai. Pegamos. Pegamos primeiro. O objetivo é a gente pegar dois, velho. Um outro lá na frente. Eu gosto desse chefe que é rápido, mano. É muita adrenalina, velho. O bagulho parece sempre parar, velho. Ai, caralho. Vamos no skin dash aqui, velho. Aqui o gente é louco. Tá achando. É meu. Tá lá. Passamos. Infelizmente é um chefe muito fácil, muito curto, mas... Tudo bem. Agora é só a gente bater nos meteoros pra trazer aqui, ó. Os meteoros da paixão. Obrigado aí, Adrian e Lucas, velho. Valeu por todas as coquinhas aí, mano. Tamo junto, cara. Tamo junto, meu querido. Perdi um meteoro da paixão. Perdi um meteoro da paixão. Relaxa, que a gente vai chegar nele no mesmo jeito. Tá chegando. É só você ficar tocando nele. E morreu. No céu tem ring? E morreu. Olha os ringes dele, tudo lá atrás, ó. Ai, caralho. GG. E sim, toca live and learn nessa parte. É maravilhoso isso. Shadow Boxing. Beleza. Anquinha essa, porque a gente terminou rápido pra caralho. E eu vou jogar o Jump Force, seu Robô de Name. Depois que confirmaram que o Yu-Gi-Oh! Ia tá no jogo. Já garantiu minha compra com certeza, velho. Pronto, galerinha. Devotamos o Shadow agora sim. A gente pode terminar os desafios. Puta, que pariu. Não lembro de um desafio disso aqui. Enfim, galera. Vamos lá. Bora direto com esses desafios aqui. Qual que eu faço daqui, mano? Esse aqui eu acho que vou fazer o do clássico. Tá bom, já entendi. Apesar de falar de novo, né? Deixa eu falar. Qual é esse aqui da TV? Esse aqui deve ser rápido, né? Imagino. Senhor Davi Sadi Suar. Obrigado aí, mano. Tamo junto. Olha pela coquinha. Deve ser ful foda-se, mano. Ful porra louca, velho. Calma aí, que aqui é uma fase com um layout totalmente diferente, tá ligado? Então, não é a mesma fase. Algumas são a mesma fase, outras não. Tipo essa. Valeu aí, tio tutorial. Eita. Vou botar o check point. Preciso disso. Meu marido tem dois empregos. Pronto. Meu Deus, velho. Ah! Nossa, comei no cu. Nossa senhora! Ele tá rápido demais, né? Vai ficar louco, mano. Vambora. Ah! 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 Que? Tá, isso... Isso realmente foi muito... Peculiar. Pra não dizer o mínimo. Bom, será que dá rank-ass, velho? Afinal, é logo aqui em cima, mano. Vai, 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 caralho. Vai, caralho. Foi. Rank-ass. Uh! Suei, hein, mano? O desafio do Vector é um inferno. O desafio do Vector é uma bosta aquele desafio. Eu vou não dar rouge, velho. Valeu aí, tio tutorial. Pelas coquinhas, mano. Eu odeio aquele desafio. Ah, tem como... Dar um zoom out aqui. Isso é interessante. Vou já pegar a chave e já pegar a nota musical. Toxicaves, adoro essa música. Adoro Toxicaves, bicho. Vou colocar Toxicaves agora, mano. Fazer o desafio aqui do... Não quero vir no Shadow de novo. Ah, caguei com a cara dele. Esse aqui... Deixa eu... Não, é... O do Vector é aqui, né, velho? Ah, não. O do Vector é Spagonia, velho. O que eu tô falando? Tá, eu vou com Sonic Moderno aqui. Qual que é o do Vector? Não, mas o do Vector não é aqui não, gente. O do Vector é lá em Spagonia. Com certeza que é lá em Spagonia. Que eu tenho que bater nas notas, né? É lá, gente. Ah, esse desafio aqui, ó. A Cream vai ir mirando anel, tá ligado? Porque a gente não tem anel na fase. A gente tem que ser bem cauteloso, por isso não sai, é um pouquinho treta. Boa, GG, ó. Tem um boost em toda a nossa porra, velho. Tem um boost em toda a nossa porra, velho. Hum... Dá um anel pra mim, velho. Olha o que mandou seu. Eu vou economizar um custo Porque Esse pá eu vou usar lá na frente Oh, Detetive Kung Fu Obrigado aí por todas as coquinhas Vamos junto Valeu aí pela galera que tá doando as coquinhas Eles estão Metendo Metendo o vendedor de supermercado Só arregaçando as coquinhas Obrigado Não sei nem o que eu falei, isso não fez sentido nenhum Cai Olha o tempo disso aqui é um minuto e meio Caralho Bora porra Eita Nossa Acho que já dá pra dar Mais um boost aqui Vai caralho Minuto 30 vai 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 Valeu Rafael.ez Vai caralho GG Pepsi é melhor, prefiro o Dolly Prefiro o Dolly de Guaraná O Dolly de Guaraná é eternamente bom Vou pegar a chave aqui Aqui a gente já chega assim ó No furo Aqui em cima a gente já vem Eu quero Aqui eu quero o desafio da Rouge O desafio da Rouge é legal pra caralho Agora cadê o desafio da Rouge? Ah, tem mais aqui Oh, 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 oh Calma O desafio da Rouge é muito legal Vou até colocar Toxicables pra Ficar com mais clima ainda, tá ligado? Esse aqui a gente tem que basicamente transar com a Rouge Mentira, não Não é isso, não Esse aqui a gente precisa fazer os robôs se apaixonarem pela Rouge Pra gente matar os robôs, entendeu? Vamos lá Valeu Igor Rafael pelo sub Valeu aí Daniel pelo Nossa, fofinha Nossa Toda vez que você apertar o triângulo aqui ó Tá caralho E a gente tem que matar os robôs É obrigatório isso, tá ligado? Parece que o bairro não mira direito, tá ligado? Olha isso Mira nele, desgraça Vai, vai, vai Já dá pra subir Já dá pra subir Dá pra cortar bastante caminho aqui E é bonita essa fase, né? É uma praia, né? É noite Parece que é dar bago o Sonic a Lich Beleza demais, mano Tá, aqui é mais fácil Essa parte é mais fácil Porque é 2D Não tem só, tipo Tem só um ângulo pra pegar os robôs E tá bem mais fácil Opa Você disse reloginho? Quero Eu sou com zero ring nessa Não Não, isso tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, velho Que foi isso, cara? Tá só rindo no meio Olha essa berda, velho Caralho, mano Que isso, velho Mano, isso tá muito bugado Eu juro Vocês tão vendo que eu tô acertando neles, né? Tá bugado pra caralho, velho Isso é louco Ai, caralho A pior parte do bagulho ali Eu tô com zero ring, mano Recomeça, porra Recomeça essa merda Que eu já tô ficando puto Ô, bagulho bugado, mano Valeu aí, Daniel Daniels, né? Dois Daniels Valeu, gente Eu retiro absolutamente tudo o que eu disse sobre essa missão Eu retiro absolutamente tudo o que eu disse Eu quero fazer outra missão Mas agora eu não vou sair porque eu já tô aqui Mas eu retiro absolutamente tudo o que eu disse Porque, porque sim, velho Todos esses robôs Ai, caralho Filha da puta Meu Deus, cara Que isso, velho Meu, nunca fui tão bugado assim, velho O Ruj é legal pra caralho O Ruj é legal pra caralho É o jogo, é real Ah, eu sou idiota Nossa, consegui um Tem que pegar, galera Bem que ela poderia ficar em cima de mim Mandando nude a missão inteira, né? Não precisava ficar com que apertar o Y, velho Que saco isso, mano Sim, vou pegar esse relógio aqui Porque a última parte é um inferno É um inferno Não dá pra passar aquilo sem relógio, velho Ainda mais do jeito que eu tô aqui Que a gente tem com calma Que o robô tá caralho E os robôs são tudo putinha São tudo putinha São tudo papá nude Calma Fode os papá nude Eu não quero refazer essa missão Porque, mano Ela tá muito bugada, velho Juro pra vocês Eita porra Não Pelo amor de Deus Eu não consegui arremiar essa aqui, velho Mano Pelo menos foi Pelo menos foi Por pouco Mas foi, né, velho Meu Deus, cara Fala aí, José Obrigado pelo sub, cara Muito prazer Seja bem-vindo aí Ao canal, mano Tamo junto Uff Meu Deus Obrigado 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 por proporcionar A melhor missão do jogo Meu Deus É um Tirpene Pelo menos isso Eu tô com quantas chaves aqui? Essa é a última, né? A chave tá ali em cima A chave tá ali em cima Ah, o acesso é por aqui, velho Ô, demônio Valeu uma Farmaciópolis E João aí também Obrigado pelas pouquinhas, minha gente Tá bom Já entendi Vou gerar pro boss aqui Porque o bagulho é louco Não quero perder tempo GG Próximo boss Outro boss clássico aí Da série Sonic Adventure Só que dessa vez É do Sonic Adventure 2 Não Minto É do 1 É do 1 Ninguém Sonic Adventure 1 Será que tem essa música aqui Original? Tem o próximo mais original Não, não tem Vai essa, né? Não gosto muito desse remix Mas tudo bem Galera, Perfect Chaos Último chefe do Sonic Adventure 1 Bicho é louco Bicho é louco, mano Já vai começar a época Assim, ó Cidade toda fudida Toda destruída Eu prefiro a versão original Dessa música Mas Super Mario 6464 Obrigado pelo Pela coquinha Valeu, mano A gente tá tentando Pelo menos, né? Vira e mexe A gente dá uma falha Aqui ali, mas A gente vai mesmo assim, né? Porque A gente tá aqui pelo rua Tô visando A gente vai ajudar A gente vai Vambora Vambora Vem com o tio, mano Vem com o tio, velho Tá chegando no boost Tem que chegar no boost Senão não chega nele Tá um papinho na cabeça dele Ah, pra que Super Sonic? Super Sonic nem é necessário Aqui, velho O Sonic tá tão foda Que nem precisa disso É uma mini fase Basicamente Quase que tem fácil De rentar no primeiro Caralho Beleza Agora aqui, ó Chega no home attack, tá? Certinho, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, maluco Chega no boost Chega no boost Deu certo Deu certo, deu bom Deu muito bom Parabéns Deu ótimo Mas ainda tem a última sessão Ótima sessão Que a música até muda, tá ligado? Não é uma versão lá tão difícil, não É uma versão É uma... É uma versão Eu falei versão ou sessão? Não é uma sessão muito difícil Uma sessão relativamente fácil Plataforma E praticamente as plataformas São dadas pra gente, tá ligado? Exceto essa Porque a gente tem que tomar no cu Sempre Sempre tem que tomar no cu, né? Não tem uma vez que a gente não possa tomar no cu Mas a gente toma no cu Por quê? Porque sim, velho Sou eu Tava bom demais, né? Tava bom demais pra ser verdade Tava bom demais Tava bom pra caralho Pra ser verdade Filha da puta, velho Pior que a morte mais imbecil Eu consigo fazer A morte mais imbecil do maluco A morte mais idiota Parabéns pra mim Parabéns pra gente Parabéns pro universo, velho Mano Inspiração pra minha pessoa isso, velho Como que eu morro num negócio mais escroto, velho Agora não vou por cima Vou por baixo Aqui na mola No safe, velho A gente tava no final do chefe O final é literalmente aqui, velho Merda Não, start over não Nem fudendo Peraí a gente volta Nem fudendo E morreu Será que deu ranquear essa? Porque a gente morreu, né? Não, deu ranquear Tem que ser perfect bonus Esqueci que tem que ser perfect bonus E a gente foi no checkpoint Sonic Unleashed do Java Eu jogava muito esse jogo Acredite se quiser Porque a primeira fase Era a fase de Chun-Nan, né? Tô ligado qual é Só tem Chun-Nan Basicamente Mas era legal Era divertido Eu jogava bastante ele Era o que tinha, né? A única coisa que eu tinha Era o PS2 na época E esse jogo Great Sonic Você quer dizer Você está fazendo Great Sonic Certo Eu nunca posso acostumar com isso Boa noite, Lard Vamos lá Beleza, agora a gente vai para o terceiro e último Terceiro e última sessão Vocês veem que o jogo não é tão longo Obrigado, Lard Vamos junto, cara É nóis, velho Essas coisas vêm em handy No passado Nós já temos um couple Mas Nós precisamos Essa esmeralda Sonic Você deve ir lá e ver Eu acho que você pode trazer Essa esmeralda de caos Justo como você trouxe Nos amigos E eu acho que você Double Nós vamos precisar Essas 7 esmeraldas Exatamente Vamos virar super Nessa porra, velho Vocês têm seu trabalho Cortado para você E aventura não é divertido Se é muito fácil GG Beleza Perfect Chaos derrotado Mais uma esmeralda adquirida Agora faltam as últimas fases Últimas 3 fases São as fases mais difíceis Especialmente a porra da Planet Weasper Puta que pariu Velho, que fase do demônio E ainda tem mais um chefe Depois o chefe final Enfim De quanto e quanto tempo As recompensas voltam Não tenho certeza, Larata Tenho certeza, meu querido Beleza T Rück bonne Tchau 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 Obrigado.